Salve rapaziada, vocês estão bons? Vocês estão bons mesmo? Show de bola, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Borré, é meu irmão, o mundo da voltas, ele gira muito, pode ter certeza, a gente tem também o Abel, olha só, belíssima atitude do Abel, Abel você é top, e também rapaziada, o Francisco Ortega que jogou contra o Flamengo, alguém viu? Alguém viu? Como é que foi? Vamos falar um pouco sobre ainda essa negociação, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, é o seguinte, se você quer trabalhar de casa, conseguir uma grana, tudo isso por um ótimo preço, aqui embaixo eu indico para vocês, comprando uma única vez, uma única vez eu disse, você vai ganhar em dólar, vai trabalhar da sua casa, sem chefe em cima, usando o seu celular ou seu computador, qualquer coisa, plugado na internet, fechou? Tamo junto, não se esqueçam daquele like maroto e também de se inscrever no canal, a inscrição é a obrigação de vocês, hein? Valeu? Então é o seguinte, pessoal, vamos começar falando pelo nosso técnico, o Abel, o Abel ele teve aquela atitude, né, contra o São Paulo, ali naquele lance do Lisieiro, que acabou sobrando o braço em cima do Rony, que na realidade a gente vê ali, sobrou o braço, mas não foi cotovelado, tudo isso, e o Abel eu acho que o lance tão rápido ali na frente dele, ele deve ter visto uma cotovelada, ele viu algo forte, eu acho que é isso. E isso daí acabou ainda, né, é, disseminando aquele momento dele ir pra cima e questionar e ser explosivo, né, que pegou mal. Então eu acho que o Abel revendo aí a sua atitude durante a semana, ele vai acabar aí conversando com o Lisieiro, né, é fácil, é só ele pegar uma escada, subir no muro do São Paulo, gritar, oh, oh, chega aí no muro, desce o morro aí, é o Lisieiro desce lá e os dois lá, pá, pum, tamo junto, desculpa aí, foi mal, partida, final, acontece. Gosto muito do Abel, dessas atitudes dele, às vezes eu acho que ele passa um pouco do limite, mas eu acho que também faz parte do jogo isso. O cara que vive o jogo, o cara que vive o futebol, o Abel é um técnico e quando chegou no Palmeiras, ele vive o futebol, ele vive, ele tem umas maluquices de ficar estudando que nem louco, morar na academia, sabe, umas coisas que é, cara, é de quem vive, de quem gosta, que é apaixonado por isso, né, por isso que ele está se tornando vitorioso. E uma atitude dessa também é muito importante e vitoriosa pra carreira dele, né. Então, show de bola, Abel aí, o que ele tá fazendo, né. A gente tem também, pessoal, queria falar sobre o Borré, quem diria, hein, o Borré está fechando com o time da segunda divisão do Inglêsão, Inglêsão, do futebol inglês, eita, é isso mesmo, aparentemente ele tá fechando com o time de segunda divisão, eu acho que ele teria mais vida útil jogando aqui no Brasil, ou Palmeiras, ou Grêmio, ou São Paulo, um dos times que estavam cotando ele, principalmente no Palmeiras, porque o Palmeiras pagaria uma grana pra ele, 80 picanhas, picanhas, é, era muito dinheiro que o Verdão ia pagar, graças a Deus, deu tudo errado, a nossa diretoria lenta, como sempre, né, agindo muito bem, agindo muito da forma que ela consegue, que mostrou pra gente, sendo lenta, acabou melando o negócio com o jogador, né, o jogador que falou que queria jogar no Palmeiras, pá, tudo isso, e virou uma confusão, vocês entendem, né. É complicado e acabou gerando um desconforto muito grande na nossa diretoria nessa época, eu me recordo muito bem, vocês aqui também, né, a gente conversou muito sobre o Borré nesses últimos meses, né, família, pode ter certeza. E agora sobre o Francisco Ortega, que jogou ontem contra o Flamengo, né, cara, fez uma partida muito normal, muito normal, eu procurei depois da live que eu fiz lá no canal do Tedesco, no canal Porcaria, eu assisti uns melhores momentos, né, na internet, e eu tava fazendo a live, eu falei, ó, tá ligado aqui, eu quero ver esse cara jogar, hein. Então, foi muito normal, falaram que ele foi expulso, ainda pelos lances que eu vi, eu não vi ele sendo expulso, mas pelo jeito, pelo que o pessoal comentou, não foi nada tão grave assim. A questão, né, do contrato dele, gente, o contrato dele vence agora no final de junho. Ah, show de bola a carta, então o Palmeiras vai trazer, vai, o Palmeiras fez a proposta, ele deu a palavra dele, porque ele não pode assinar um contrato, né, sem, ele teria que assinar um pré-contrato, ele não pode assinar um contrato aí, tendo um contrato vigente, né, isso é claro, senão o cara, ele se enrosca aí, né, nos critérios de FIFA, CBF, então ele não pode, só que o Vélez, ele mandou um contrato pro jogador, por Ortega, e falou, é aí, meu irmão, a gente vai renovar ou não vai? Como é que vai ficar essa parada, né? Aí vai ficar do Ortega agora decidir se realmente ele quer renovar, não quer renovar, vai querer vir para o Palmeiras mesmo. A questão, gente, eu acho que a cabeça do jogador, quando ele pensa em Palmeiras-Vélez Sárcid, eu acho que não tem muito o que pensar aí, né, eu acho que o Palmeiras acaba se dando bem e saindo na frente. É questão do jogador, ele parar, colocar a mão na cabeça, ele, o staff dele, e ter essa ideia, e ter essa ideia realmente, ó, vamos para o Palmeiras, que lá a gente vai conseguir se dar bem, pode ter certeza. Fechou, rapaziada? Pessoal, curtiu o vídeo? O vídeo? Fortalece com a sua inscrição, com o seu like, que é muito importante aqui na casa, não se esqueça também, a gente tem os bonés, carta na rede, a gente tem as camisas originais, tudo na Porcolândia, link aqui embaixo na descrição. Fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra sempre, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e falow!